Panelão na Quaresma, tempo de ofertas e renovação. Filé de Piramutaba Pesquale, de R$ 20,99 por R$ 15,99 para cliente mais panelão. Filé de Tilápia Multipescados, de R$ 21,99 por R$ 17,49 para cliente mais panelão. Maçã Gala, R$ 8,99 o quilo. Alho, de R$ 19,99 por R$ 12,99 o quilo. Macarrão Santa Amália, R$ 3,95. Café Fino Grão Mais Forte, R$ 12,49. Quate, R$ 4,49. Filézinho de Tambaqui Zaltana, R$ 16,99. Sabão em Pão Homo, R$ 19,99. Detergente IP, R$ 2,19. Vinho Argentino Galeano Luna, R$ 19,99. Vinho Chileno Castilo Del Lago, reservado, R$ 26,90. Ofertas válidas para todas as lojas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.